Fala aí galera do ranking, beleza? O governo essa semana colocou a regra que pode ser o maior passo de combate ao racismo, de combate à discriminação e diferença salarial entre brancos e negros, o maior passo dos últimos anos prático. Não estou falando aqui de testão em rede social, lacração, discurso bonito ideológico, a galera da palestra, a galera das cotas. Estou falando aqui de medida prática, que tira dinheiro de branco rico privilegiado e coloca dinheiro diretamente no bolso de negro pobre nas periferias do Brasil. Uma coisa muito importante se fazer. E é engraçado ver que as esquerdas praticamente não soltaram um pio. Na hora que é uma medida prática, que realmente vai ajudar o problema, a pessoa já se bobear, vão até reclamar, porque se vem do governo Bolsonaro, então é fascista, é porcaria, é nazista e tal. Enquanto nós do ranking temos a ideia de sempre elogiar o que é bom, criticar o que é ruim, de forma neutra, completamente descomprometido com pessoas e sempre comprometido com ideias. O que é essa medida? O governo está propondo aumentar o Bolsa Família, mudar o nome, para fins eleitoreiros ou não, tem discussão sobre isso. Certamente o governo está de olho na reeleição em 2022, mas vai pegar o Bolsa Família, que hoje está da ordem de 30 bi, só para arredondar, 30 bi por ano, e aumentar para cerca de 50 bi por ano e virar o renda cidadã. Contemplar mais pessoas, botar mais dinheiro na base da pirâmide, beleza. Se isso for financiado com cortes de gastos e privilégios, nós do ranking apoiamos, show de bola. Se isso for financiado com mais impostos e dívida, que hoje já cai em cima da população mais humilde, então nada feito, vamos ser contra. E o governo veio com uma proposta muito legal, que é o seguinte, vamos tirar dinheiro dos super salários, daqueles que estouram o teto de salário no Brasil, e isso tem muito, para financiar o renda cidadã. Então note que é o seguinte, hoje no Brasil já existe um teto salarial. Pela lei é proibido qualquer servidor público receber mais dinheiro do que o teto que é o ministro do STF, da ordem de 39 mil reais. Proibido receber mais que 39. Só que como essa lei é frouxa, tem várias brechas, a galera começa a arrumar penduricalhos, auxílio disso, abono daquilo, não, mas isso não conta no salário, papapá. Começa a malandragem, a correr solta, e a galera começa a pegar salário de 40, 50, 60, tem herói aí ganhando 80, 90 mil reais de dinheiro público, ou seja, dinheiro que o povo pobre pagou impostos, para bancar a mamata dos caras. Então o governo estimou que, se realmente botar lá o pau na mesa, entre aspas, e limitar realmente no teto, quer dizer, o coitado vai ganhar só 39 mil. Se não deixar mais essas mamatas e penuricalhos, só aí tem cerca de 15 bilhões de reais por ano para financiar o Renda Cidadã. Note que a gente abriu esse vídeo falando do antirracismo. Por quê? Hoje no Brasil, é notório que a esmagadora maioria dos altos funcionários públicos são brancos e majoritariamente homens. Nós do ranking levantamos aqui que só na Procuradoria Federal, quer dizer, entre os procuradores, 98% dos procuradores são brancos, somente 2% são negros ou pardos. E dos brancos, 85% são homens, quer dizer, é uma profissão majoritariamente de homens brancos, que a esquerda gosta de, não, mas isso é muito mal, esses aqui são os vilões do mundo, porque o resto é tudo grupo de vítimas, ok, não vamos discutir isso aqui. Mas se a esquerda realmente está querendo, vamos fazer um negócio prático, para realmente aliviar o problema, então ela tem que aplaudir, aplaudir essa medida do governo, falar parabéns Paulo Guedes, parabéns governo Bolsonaro nesse caso, pode criticar o resto, beleza, assim que funciona o mundo, mas nesse caso tinha que falar, show de bola, nós vamos cortar privilégios e salários estratosféricos de homens brancos, para financiar o reino da cidadã, que põe dinheirinho lá na mão, do povo mais carente, e a gente sabe que na base da pirâmide, na classe E no Brasil, são 75% de negros. Então essa política vai diretamente aliviar o sofrimento de dezenas de milhões de negros, que são humildes no nosso país, sofridos, e assim, ainda mais porque, em grande medida, infelizmente, a gente sabe que tem o fenômeno, né, dos pais que abandonam as famílias, então esse dinheiro vai, em grande medida, cair no bolso de mulheres negras, chefes de família, porque quando a mulher é sozinha, ela tem um auxílio a mais. Então nós estamos falando de tirar dinheiro de branco rico homem, para dar, na prática, para mulheres negras pobres. Parabéns para o governo, o ranking apoia essa iniciativa, e eu convido aqui todos da esquerda a deixar de lado a histeria ideológica, e aplaudir, fazer pressão, porque vai incomodar muito o bolso, pesado aí, muito interesse, para aprovar uma lei como essa. Por enquanto, essa proposta está só no blá 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 do governo, para ficar bonito, então nós precisamos todos, liberais, conservadores, progressistas, todo mundo que quer o bem do Brasil, todo mundo que quer realmente, na vida real, aliviar o sofrimento dessas mulheres negras, chefes de família, que estão na miséria. Todo mundo tem que fazer pressão, para que isso saia do blá blá blá, o governo apresente a proposta, e depois todo mundo junto, caia matando em cima do congresso, para passar isso. É uma das coisas mais importantes, que a gente possa fazer no nosso Brasil, não conseguimos pensar em nada, mais crítico, mais importante, para o bem estar de todos, do que isso. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos, nas redes sociais, e compartilhe com aquele seu amigo esquerdista, porque é hora aqui, de juntar as mãos, para fazer o que realmente é importante. E aí E aí Obrigado.